Olá pessoal, bem-vindos a mais um Boris Responde, quando vocês mandam suas dúvidas e o Boris Feldman responde. Você tem aquela pergunta que ninguém está sabendo te dar a resposta correta? Aquela curiosidade que ninguém está sabendo esclarecer? Aquele problema mecânico que ninguém está resolvendo? Manda para cá no e-mail borisresponde.com.br relato e o nome completo. Vou te convidar a se inscrever no nosso canal, se você já conhece, curte os nossos vídeos e acionar o sininho para ser avisado toda vez que tiver um conteúdo novo postado por aqui. Vou te chamar também para ir lá nas nossas redes sociais, se inscrever, nos seguir, Facebook, Instagram e agora também o Tik Tok. Sem mais enrolação, voltamos aqui ao Boris Responde com a pergunta do Marcos Vinícius, que quer saber de você Boris Feldman, com o avanço da tecnologia em carros elétricos, qual será o futuro dos carros a combustão antigos? Será que teremos que trocar o motor a combustão por um elétrico? Bem-vindo, Boris Feldman. Bem-vindo, Filipe Boutros. Depois de um ano e meio, cá estamos ao vivo e um ao lado do outro com a devida distância. Vamos, o primeiro é o... Marcos Vinícius. Marcos Vinícius. Olha, a sua dúvida é a nossa dúvida. Porém, ninguém vai ter que trocar o motor a combustão por motor elétrico, embora o elétrico seja de uma eficiência gigantesca. Mas, se o seu carro tem motor a combustão, não vale a pena você jogar tudo fora e colocar um elétrico. Qual que é a sua preocupação de não ter combustível? Se o seu carro é um flex, o etanol vai continuar tendo sempre. Mesmo a gasolina, essa história de petróleo vai acabar, vai acabar um dia mais, ainda vai demorar dezenas de anos, você vai ter combustível para o seu motor. Seguimos aqui o nosso Boris Responde com a pergunta enviada pelo Jean Amaro, que tem um Citroën Aircross 2012, baixou o aplicativo Carteira Digital e viu que tinha airbag, tinha recall pendente, que era o recall do airbag. Foi na concessionária e informaram que avisariam quando chegaria os equipamentos, os airbags para fazer a substituição. Mas já passaram dois meses e nada. Ele ligou para a concessionária e foi informado que não tem prazo para chegar, que ele ia ter que ficar esperando. Ele quer saber de você, Boris? Como ele deve proceder? Pois ele acha uma injustiça, já que é um equipamento de segurança. E como é um recall, eles já teriam que ter as peças para reposição. Ele já até pensou em procurar um advogado, Boris. Procura mesmo, Jean, porque é um absurdo. Outras fábricas que tiveram esse mesmo problema do airbag, é o famoso produzido pela japonesa Takata, a maior fábrica de airbags do mundo. E quebrou, porque foram mais de 100 milhões de automóveis no mundo envolvidos nesse recall aí. Outras fábricas sérias, quando elas não tinham o airbag para repor, elas chamavam o carro lá, desligavam o airbag. É que é preferível você não ter um airbag do que um que, no caso de um acidente, de um impacto frontal, em vez dele te proteger, ele te fere ou te mata. Muitos morreram, muitos se feriram. Então, chama o advogado, liga para a fábrica, liga para a concessionária, pelo menos, pede para desligar esse airbag, porque ele tem que te proteger e não te matar. Você está pensando em comprar um carro usado? Então, vou te dar uma dica muito importante aqui, preciosa, para você não ter problema. É a parceira do Autopapo aqui, a Olho no Carro. E o que a Olho no Carro vai fazer para te ajudar? Você vai pegar a placa desse semi-novo, desse usado que você está querendo comprar, vai lá no site, na Olho no Carro, vai colocar essa placa lá, apenas a placa, e você vai fazer um levantamento do histórico completo desse carro. Entre as diversas informações, você vai ter o indício de sinistro, se passou por leilão, se há alguma suspeita de alteração da quilometragem, bem completo, você não vai ter problema. E como a gente está comemorando aqui o retorno presencial do Boris Feldman, você vai ganhar um presente, uma oferta limitada, um desconto de 25% no serviço da Olho no Carro. Vou deixar o link na descrição, já com o cupom inserido, é só clicar lá, você vai cair direto com o cupom de desconto. Mas corre, porque essa oferta é limitada. Mas, se por acaso você comeu mosca, tem um prêmio de consolação, um baita prêmio, diga-se de passagem, é um desconto de 15%, link também na descrição, vai lá, fuja de encrenca, não compre um carro com problema, vai lá na Olho no Carro. Já vou continuar acelerando aqui o nosso Boris Responde, com a pergunta do André Cranche, que elogia o nosso trabalho. Obrigado, André. E ele quer comprar umas rodas diferentes para o carro dele, ele quer trocar as rodas. Foi na concessionária, o jogo original é mais de R$ 4.500. Descobriu que tem uma réplica homologada pela Inmetro, que custa praticamente um terço do valor. Aí ele pensou em colocar as réplicas, mesmo sabendo que a qualidade da original pode ser superior. Ele quer saber se coloca as réplicas tranquilamente, aprovadas pela Inmetro, ele ressalta, e se a diferença de qualidade é mesmo muito grande em relação à original, Boris. Você quer saber a verdade mesmo, André? Ele está querendo comprar a roda um terço mais barato, né? Quer saber? Eu faria um esforço e compraria as originais. Não sou representante, advogado, nem vendedor, não sei nem que fábrica que é e nem que marca que é. Agora, roda é uma coisa muito importante. Roda segura todo o automóvel numa curva. Imagina a pressão exercida em cima de uma roda. Se a marca que você está querendo comprar, pelo menos é uma conhecida, olhe o histórico dessa fábrica. Procure ter uma ideia melhor da qualidade dos seus produtos. Porque eu vou te falar aqui uma coisa assim, não espalha não, tá? Eu tenho certas dúvidas quanto a essas certificações do Inmetro. Eles costumam mesmo homologar, certificar, mas o Inmetro já me deu suficientes provas e manifestações de que nem tudo deles correm às mil maravilhas. Esclarecida a dúvida do André, avançamos agora para a pergunta enviada pelo Rogério Sanches Serrano. Ele tem um Focus Sedan 2.0 2006 e no manual da fábrica a especificação da bateria é de 60 amperes. Mas o lugar onde fica a bateria é pequena e só cabe uma de 45 amperes. E ele falou que nunca viu um mecânico, nunca viu um Ford Focus usar esse tamanho de bateria. Será um erro de fabricação? Olha, isso é um mistério, viu, Rogério? Chama o Sherlock Holmes. Porque como é que eles podem recomendar uma bateria de 60 amperes se lá só cabe uma de 45? Não existe em diferentes marcas vários tamanhos ou um só tamanho para várias marcas, várias marcas com tamanhos diferentes. Ou cabe a de 60 ou cabe a de 45. O que veio no seu carro? Deve ter sido uma de 45. O erro não deve ter sido, não pode ter sido de fabricação. Provavelmente o erro está no manual do proprietário. Liga para o 0800 da fábrica e procura saber isso melhor, tá? Está curtindo aqui o nosso Boris Responde? Deixa seu like, esse joinha aí, muito importante para nós. Já agradeço e já faço também a pergunta do Wagner Antônio, que tem um CIT 2011 Flex e acha um tremendo carro. Mas ele roda uma média de 30 km por dia para ir ao trabalho e está notando a necessidade de um carro um pouco mais econômico para o dia a dia. Mas ainda tem um outro probleminha, que ele tem viajado muito, ido à região de chácaras, de difícil acesso, passa muito lugar de terra batida, buraco, e tem judiado bastante do carro que é baixo, carregado com malas e família, fica ainda mais difícil. Então ele quer saber de você, Boris? Uma indicação de um veículo com boas características para cidade e campo e que não consumisse muito, além de ser tão bom quanto um Honda, palavras do Wagner Antônio. Você tem essa dica, Boris? Tem não, tem não, Felipe. Só se chamar um mágico, né? Porque o carro tem que ser bom na cidade, tem que ser bom no campo e ainda tem que ter baixo consumo. Só se chamar um mágico para fazer isso, porque, na melhor das hipóteses, eu vou fazer aqui um raciocínio que vai contra a minha opinião pessoal. Mas se você quer um carro um pouquinho mais alto, tem que ser um tipo SUV. O SUV é sempre um pouco mais caro. Você está falando em Honda City, o Fit deu origem a um SUV, né? O WR-V da Honda. Então é um carro um pouquinho mais alto, o consumo não é elevado. Se você gosta tanto assim de Honda, tenta encarar um WR-V ou então um SUV de menor tamanho e com o consumo mais reduzido. Da Volkswagen, por exemplo, tem o T-Cross, tem vários desses SUVs menores, com menor consumo. Quase todas as fábricas hoje, é questão mais de gosto, viu? Então, eu prefiro um automóvel. Mas se você quer realmente um carrinho um pouco mais alto, SUV ou Jeep. A pergunta agora é do César Ricardo Moreira. Falou que tem sempre aprendido com você algo novo em seus vídeos, Boris. Ele tem uma questão que o intriga há muito tempo, que é, enquanto no Brasil só é permitida a entrada de veículos importados zero quilômetro ou com mais de 30 anos de idade, que é o mercado de colecionadores, é sabido, de acordo com o César, que diversos países do mundo não possuem esse tipo de restrição. Por que, via de regra, o Brasil não aceita importação de carros usados? Ô, César, você mexeu no vespeiro. Atualmente, exatamente nesses dias, está aí rolando um projeto de lei de um deputado gaúcho, o Van Hatten. Ele quer permitir a importação de usados, porque, por enquanto, só acima de 30 anos, quer dizer, os carros de coleção. Veja bem, ele colocou no projeto de lei dele que só iriam se verificar se o carro cumpre o limite de emissões de poluição. Mas ele teria que colocar também o aspecto da segurança. Ora, nenhum carro pode ser hoje vendido no Brasil se não respeitar as exigências mínimas de segurança. Agora, você vai trazer um carro de fora com 20 ou 30 anos, já que ele não limita sequer a idade. Você vai trazer... O que sabe o que vai acontecer? Dá para trazer furreca. Um carro bom lá fora com os impostos, se ele lá fora custa 10 mil dólares, ele vai chegar aqui por quase 25 mil dólares. Multiplica por duas vezes e meia. Fica inviável. Mas tudo bem. Quem quiser importar, que importe. Agora, a legislação para isso tem que ser severa. Tem que cumprir as regulamentações, não somente de emissões, como também de segurança e de eficiência. Os nossos carros estão sendo forçados pelo governo a consumir menos, porque consumindo menos, polui menos também. Então, você, segundo esse projeto de lei, pode trazer qualquer coisa. Então, o Brasil viraria um grande sucatão internacional de automóveis. Eu sou contra o projeto. Se for me importar, que se faça de acordo com a legislação vigente. Não trazer qualquer furreca. Recado dado, dúvida esclarecida. Agora, o Celso Luiz Tonin teve um problemão, viu, Boris? Ele tem um Mercedes C180 96, que a bateria arriou. O mecânico deu uma carga e pediu para que deixasse o carro funcionando por uns 20 minutos. E ele fez isso. Mas, quando voltou, a temperatura do carro tinha subido muito. Na mesma hora, ele desligou o carro, mas, consequentemente, como consequência, o óleo do motor agora está com cheiro de gasolina. Ele trocou o óleo e, mesmo assim, o cheiro continua. Ele quer saber se isso é normal. E outra coisa que ele notou foi que o consumo de combustível do C180 dele aumentou. Ele quer saber se será que pode ter dado algum problema na junta do cabeçote? Ou o que poderia ser? Esse seu carro, se ele esquentou muito, não era para ter esquentado tanto assim com 20 ou 30 minutos funcionando, em parado. O carro foi feito para isso. Ele não poderia ter esquentado. Deve ter fervido, né? Pelo que você disse. Então, você está suspeitando de cabeçote. Por isso, a gasolina no óleo. Mas, quando queima a junta do cabeçote, o que passa para o cilindro não é gasolina. A gasolina continua entrando normalmente. A água é que passa e o óleo fica meio branco por causa da presença da água, em função da água. Se está cheirando gasolina e está com um consumo excessivo, eu tendo a suspeitar de que o aquecimento foi tão violento e não é um aquecimento que você passou meio que por alto nele, um aquecimento tão violento que provavelmente danificou os anéis de pistões. E, com isso, por exemplo, a compressão do carro pode ter baixado, por causa do anel danificado. Pode ter um outro anel, o chamado raspador de óleo, pode ter também se danificado e está passando combustível para o óleo. Não deve ser a junta de cabeçote. Assim, por essa descrição que você fez do problema. Mas que tem problema, tem. E você tem que levar rápido o seu carro para repará-lo. Boa sorte, Celso Luiz. E agora a dúvida é sobre desempenho. O Gabriel Henrique, a mãe dele, comprou um Tucson 2012. Rodou muito pouco. O carro só tem pouco mais de 20 mil quilômetros rodados. Era da avó antes. Um carro de histórico familiar. Mas ele fala que o carro é motor 2.0, 143 caras de potência, câmbio automático, mas, de acordo com o Gabriel Henrique, não aparenta entregar nem metade dessa potência toda. Ele fala que um exemplo disso é quando se pega uma pequena ladeira, pisa um pouco mais, a rotação sobe, mas a velocidade, não. Ele quer saber de você, Boris, se há alguma forma de destravar esse motor, ou, ao menos, melhorar um pouco esse desempenho, mesmo após tanto tempo. Ele faz uma ressalva aqui que ele compreende que é um SUV pesado, mas o desempenho deixa muito a desejar. Mesmo ao lado de um 1.0. Ô, Gabriel, em primeiro lugar, cuidado com os 1.0, hein? Que já tem 1.0 aí com muito mais do que 100 cavalos, com potência superior a esse seu Tucson. Que é um carro antigo. O Felipe falou aqui, tem um histórico familiar. Não, esse carro aqui é histórico, quase que pré-histórico. Porque ele é um carro antigo, é um carro obsoleto, tem um motor. Ele é um carro confiável. O Tucson, o Hyundai, é um carro confiável, um carro resistente, um carro robusto. Mas ele é pesado, o motor dele não é lá essas coisas, é antigo, a potência é baixa. E ainda mais com o câmbio automático. Aí é que as coisas complicam mesmo. Você não vai ter muita solução para esse carro, não. Esse motor já deu o que tinha que dar e a solução que eu te recomendo, só que você vai ter que tirar uma graninha do bolso, né? É trocar esse carro por um mais moderno. A menos que o motor tenha algum problema, você leva na oficina, passa no computador para um diagnóstico de algum problema que a gente, à distância, não consegue determinar. O Boris, o Walter Ferreira, ele tem um Fiesta 2012 e ele mandou fazer um protetor de cárter de chapa de ferro. Ele fala que as estradas são cheias de pedra, os caminhos que ele passa, e ele quer saber se pode ter algum problema no futuro. A única medida que o mecânico que fez a chapa deixou foi, deixou um espaço para tirar o óleo, esvaziar o cárter quando for trocar o óleo, tirar a rosquinha do cárter. Ele pode ter algum problema com esse protetor de cárter caseiro? Ô Felipe, esse carro tem um problema, porque estão levando muito a sério o que disse o Carlos Drummond de Andrade, né? Ele disse que tem uma pedra no caminho, ele disse que tem pedras na estrada e por isso ele pôs o protetor de cárter. Agora, eu vou te confessar, é um perigo maior esse protetor do que talvez uma pedra esbarrar, porque se a fábrica não homologou um protetor de cárter, não pôs o original e nem tem para vender na concessionária, tanto que ele teve que mandar fazer, esse protetor pode prejudicar a refrigeração do motor, pode desviar a água de um lugar alagado para o filtro de ar, entra água dentro do motor e tem um calço hidráulico. Esse protetor artesanal pode prejudicar a resistência do carro no momento de um impacto, um crash test, por exemplo, em que um carro semelhante seria aprovado, quem sabe o seu seria reprovado. Então, não se recomenda, pelo contrário, se reprova esses protetores de cárter feitos artesanamente. Agora, a dúvida é do Reginaldo Neto. Ele comprou recentemente um SUV Diesel, um Pajero Dakar 2010. É o primeiro carro dele com esse tipo de motor, Boris. Ele quer saber se exige algum cuidado especial. Ele recebeu a dica que é bom procurar postos com alta circulação de caminhões por possuírem boa rotatividade do diesel S10. E contrapartida é evitar os postos de cidade, onde há pouca rotatividade, evitando assim diesel mais sujo. E aí, Boris, o Reginaldo tem que tomar algum cuidado a mais? Essa dica dos postos procede? Ô, Reginaldo, posto, o Felipe agora mesmo disse, é uma loteria. Existem os postos honestos e os desonestos. Quando te falaram, o posto de estrada tem mais movimentação de caminhoneiros e eles conversam entre si e denunciam eles mesmos um posto que adultera combustível. E qualquer combustível adulterava, né? Gasolina, diesel, etanol. Agora, não acredite também nisso que falaram, que o posto da cidade, o movimento de diesel é pequeno, não é não. Já foi pequeno hoje, a quantidade de picapes e SUVs a diesel é enorme. Então, procure um posto de confiança, esteja ele onde estiver. Esse é o conselho que a gente pode te dar. De acordo, Felipe? 100%. Chegamos então, Boris. A última pergunta deste Boris Responde, ela foi enviada pelo Valério Ricardo Gomes, que ouviu dizer que a Honda não fabrica carro flex turbinado. É verdade? E qual a razão? E o Valério também ouviu dizer que o Nivus, da Volkswagen, vem apresentando problemas nos bicos de injeção direta por causa do etanol. Essa informação também procede? Olha, Valério, a Honda tem as suas próprias decisões, né? Se não faz, não fez e não vai fazer motor turboflex, a gente não tem a menor ideia. Eles não explicam os projetos do futuro a médio nem longo prazo para a imprensa. Quanto ao Nivus ter problema com o etanol, eu vou te responder com uma pergunta. Por que são Nivus? Quantos carros é etanol, não é, Felipe? Já existem, estão rodando por aí com o etanol, e a gente não tem ouvido tanta reclamação, não. Tem uns mecânicos aí, uns youtubers, que falam, ah, porque etanol, porque queima, porque oxida. O nosso nível de reclamações é baixíssimo. Para não te dizer que eu não me lembro nos últimos meses de ter vindo nenhuma reclamação desse gênero, não. Tudo bem, a injeção direta, o bico injetor, a válvula injetora, fica mais exposta mesmo à combustão. Mas ela foi projetada para isso. Então, para mim, não faz muito sentido esses Nivus terem esse problema. É isso aí, pessoal. Essas foram as dúvidas deste Boris Responde. Mas se a sua ainda não for respondida, você pode mandar um e-mail para cá, borisresponde.com.br ou então assistir os Boris Responde anteriores, vou deixar o link aqui em cima. Deve ter umas mil perguntas já respondidas lá pelo Boris Feldman. Vou te convidar mais uma vez a se inscrever aqui no nosso canal, acionar o sininho para ser avisado toda vez que tiver um conteúdo novo postado por aqui. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like, é muito importante para nós. Ajuda a divulgar aqui o autopapo e o Boris Responde. As nossas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok. Será que tem dancinha do Boris no TikTok? Vai lá, confere, nos siga por lá. E também te chamar para ir ao portal do Boris Feldman, o autopapo.com.br, um dos maiores portais de automóveis do Brasil. A gente está batendo recorde, né, Boris? Autopapo.com.br, dicas de manutenção, dicas de legislação, lançamentos, avaliações, conteúdo sobre caminhão, moto, bem completo, vai lá. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado ao André Almeida, nosso editor de vídeo. Obrigado ao Boris Feldman, de volta aqui ao presencial. Obrigado, Boris. Eu que agradeço ao André, especialmente ao Felipe, pela paciência em estar aqui fazendo as perguntas e ouvindo as tentativas de respostas que nós temos. Olha, vocês dificilmente perceberam? Vão escapar da gente. Nós estamos no YouTube, temos o nosso portal, até o TikTok, além do conhecido Facebook e Instagram. De modo que você só escapa da gente, se quiser mesmo. Muito obrigado. E até a semana que vem. Quinta-feira que vem tem mais, tá? Gostou das respostas? Assine nosso canal, cutuque o sininho e veja também a playlist com todos os episódios do Boris Responde que preparamos para você.